salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar novamente sobre os bastidores aí da Warner que continuam dando que falar parece que as coisas estão pegando fogo lá e o David Zaslav o famoso Zaslavão da massa como ele é chamado aí pelo meu consagrado que que velho parece que ele tá botando para lá nos bastidores da empresa é isso mesmo vocês podem ver aí nessa manchete do site baú into comics tá escrito o seguinte personal do YouTube do um coque compartilha a verdade impressionante porque bate-gris foi realmente cancelada é acordei não mais bem-vindo a Warner Bros essa tradução aqui esse trecho não tá muito bem traduzido porque é ele usa a palavra o ok o termo ou que a gente traduz aqui como lacração então o que tá querendo dizer aqui é que a lacração não é mais bem-vinda a Warner Bros então assim o do um coque ele é um YouTube ele tem algumas fontes em Hollywood ele dá alguns furos etc mas a gente tem que tratar essa informação que como rumor ainda que eu acho que essa informação por mais que ela seja um pouco claro é sensacionalista tratada dessa forma ela tem um fundo de verdade eu vou mostrar para vocês aí alguns indícios do porque eu acho que isso tem algum fundamento beleza então antes da gente ler essa matéria aqui eu vou pegar aqui outras manchetes para mostrar para vocês como posicionamento aí da Warner Bros Discovery mudou desde a chegada do David Zaslow e tem alguns sinais bem evidentes dessa mudança de postura como por exemplo a relação da empresa com a autora JK Rowling vou mostrar para vocês aqui ó essa manchete do site IndieWire que foi publicada agora no dia 30 de junho e ela diz aqui o seguinte ó Warner Bros defende JK Rowling no evento de imprensa de Harry Potter em meio a declarações parabólicas é orgulhoso de trabalhar com a autora o repórter da Sky News foi impedido de fazer uma pergunta a Tom Felton ex-Harry Potter sobre o envolvimento de J.K. Rowling na franquia levando a Warner Bros então assim basicamente é nos últimos anos a Warner tinha se afastado completamente aí da JK Rowling porque ela era alvo dos militantes ela era cancelada constantemente ela se tornou uma figura controversa digamos assim mas assim controverso hoje em dia é muitas vezes é apenas você falar o óbvio né e é o que ela vem feito aí ela tem dado opiniões sobre temas sensíveis e isso gerou aí o cancelamento dela isso fez também com que a Warner tivesse se afastado completamente da autora e agora é nessa nova gestão do David Zazan uma empresa tá se reaproximando cada vez mais da JK Rowling como vocês podem ver ela tá elogiando publicamente a JK Rowling aí em um evento de Harry Potter e isso é diferente do que vem acontecendo nos últimos anos e recentemente a JK Rowling também ela recebeu uma ameaça de morte e a Warner também fez aí uma publicação é bem enfática em defesa da autora como vocês podem ver aqui ó nessa manchete do site Movie Web que tá escrito o seguinte Warner Bros Discovery defende JK Rowling após ameaças de morte no Twitter autor foi submetido a ameaças no caso é a autora né a autora foi submetida a ameaça de morte após tuitar apoio a Salman Rushdie após seu ataque bem o todo mundo sabe que esse Salman Rushdie sofreu um atentado né e a JK Rowling foi sair em defesa dele e como resposta ela sofreu uma ameaça de morte no Twitter mas essa não é sequer a primeira segunda ou terceira vez que isso acontece com a JK Rowling isso aconteceu várias vezes ela já foi já sofreu vários tipos de ameaças e a Warner nunca se pronunciou dessa forma tão enfática e indefesa a autora então isso também é um ponto importante é o próprio que que é o Geek Velho que é um canal parceiro aqui né cara a gente tá sempre junto aqui nas lives é eu faço lá o boteco do Nerdó lá às sextas-feiras e ele também sempre aparece aqui no Recanto do Guerreiro para gente trocar uma ideia ele fez alguns vídeos falando sobre essa mudança aí de comportamento da da Warner que eu sugiro que vocês assistam e se inscrevam lá também no canal do Geek Velho mas aqui tá um símbolo né cara do que representa essa mudança de postura aí da Warner que meio que tipo ó tá cagando aí para que os lacradores pensam que eles odeiam a JK Rowling agora eles querem voltar aí a ter uma boa relação com a autora e isso é um ponto aí que mostra essa mudança de comportamento e tem também outro detalhe que eu mencionei numa live do Recanto do Guerreiro mas que é importante eu ressaltar novamente que foi uma entrevista que o David Zavala fez a CNBC né cara e falando a respeito de negócios de entretenimento e etc tem uma frase aqui cara que é muito emblemática que ele disse aí pelo menos segundo tá a CNBC ele disse aqui o seguinte nessa entrevista this isn't about show friends this is show business this is all então ele falou aqui que não é show amigos é show business né cara então assim é uma frase bem é forte né cara para um cara falar ele tá tratando aí os negócios assim da empresa muito a sério é um cara que quer simplesmente ganhar dinheiro basicamente é isso então é por isso que eu não duvido aí que o David Zazala realmente queira de uma forma claro que sutil ele não vai se tornar uma figura anti lacração da noite para o dia mas eu acho que de uma forma sutil ele quer afastar a empresa aí é da lacração porque ele viu né cara ele percebeu que esses temas polêmicos aí dividem o público isso faz é a empresa perder dinheiro basicamente é isso né cara você pode ganhar por um lado aí de um público mas você acaba perdendo do outro então se ele quer ganhar dinheiro que eu acho que nitidamente ele quer é com a empresa ele não vai querer aí é comprar uma briga seja com um lado ou com o outro né cara e eu só acho que é bem claro é por isso que ele quer se afastar desse tipo de conteúdo que polariza demais o público então aqui é vamos ler a matéria para ver o que ela tá falando ela diz aqui basicamente seguinte não há dúvida de que a história de Batgirl foi cancelada e embora talvez nunca saibamos tudo o personagem do YouTube e divulgador de notícias de Corvan Dumcock diz que lhe foi dito o verdadeiro motivo pelo qual o filme foi arquivado em um de seus vídeos mais recentes Dumcock revela que suas fontes disseram que Batgirl foi encerrada devido a mais do que uma anulação de impostos o CEO da Warner Discovery David Zazala está em guerra contra o o despertar no caso é o ou que né cara então tá em guerra contra a lacração primeiro Dumcock compartilhou informações enviadas para ele que ele assumiu mas não pôde verificar originadas no Reddit na verdade foi postado no forchan e anteriormente coberto por nós a informação englobava o suposto plano de Zazala de reiniciar o DCU para encurtar a história que já analisamos ele quer o conteúdo da DC que vai ser reservado para blockbusters de grande orçamento e preencherão o vazio da Marvel quando a marca invisivelmente cair em desuso essa fase ou nova fronteira se você preferir e com o trocadilho deve começar com Black Adam que de acordo com o YouTube Comic Book S2 pode estar a caminho de se tornar a resposta do DCU a Thanos em seguida Dumcock compartilhou um boato um que supostamente o velho de seus espinhões de Hollywood e ele disse a Warner Bros que não queria sair a fonte afirmou que a Warner Bros mesmo antes da fusão com a Discovery estava em guerra contra os filmes acordados no caso ou lacradores aos quais eles estavam presos ao contrário da opinião popular até agora os contratos em vigor frustraram seus esforços e continuaram assim por um tempo então esperem que algumas coisas que escapem das rachaduras a um vislumbre de esperança no entanto como esforço para suspender conteúdo politicamente divisivo ou seja propaganda independentemente de gênero religião e etnia apenas levou ao desligamento da CNN Plus alegadamente a AT&T e a Discovery queriam vaporizar a própria rede de notícias mas não conseguiram chegar tão longe Zaslav e Discovery estão cientes dos danos que a propaganda e o conteúdo divisivo causam aos negócios e as marcas amadas tendo testemunhado o que a Disney fez com Star Wars e Marvel isso aqui eu tenho que concordar plenamente cara eu espero que o Zaslav tem essa visão é aqui que a Batgirl entra o espião de Doomcock entrou em contato com ele novamente para dizer que ouviram a mesma história de duas fontes diferentes e o filme teve um final problemático empurrado por Oaks casos lacradores semelhante a morte de Superman fora da tela e suplantado em The Flash o Batman de Michael Keaton seria morto e substituído pelo super-herói latino de Leslie Gracie então assim é a gente fez o recanto do guerreiro recentemente e o Mafia trouxe essa informação ao vivo até pedir desculpa ao Mafia porque eu não entendi muito bem o que que ele tava falando mas essa informação é a primeira vez que eu vejo falar de que o Batman do Michael Keaton seria morto aí nesse filme continuando este espião acrescentou que a morte foi tratada tão mal que ele teria feito o tratamento da Disney a Lucas a Luke Skywalker e os últimos Jedi e além aparecer a morte de um herói quando eu ouvi essa notícia de um qual comentou minha mente estava fodidamente explodida e a pura e hostil a pura e hostil loucura disso quase fez a minha cabeça explodir o apresentador acrescentou que Zaslav preferem enterrar aquele que acordou no fundo do cofre do que enfrentar a indignação que poderia resultar em matar de matar o icônico Batman de Keaton e substituído pela Batgirl de Cris então assim essa história de matar o Batman do Michael Keaton é meio estranha mas não duvido né o plano original independente do que fosse era colocar a Batgirl aí né cara como já foi noticiado como assumindo o lugar do Batman ali no universo cinematográfico da DC ela e a Supergirl faria o mesmo com Superman elas seriam aí o carro-chefe desse universo cinematográfico é isso que tinha sido noticiado então isso vai é isso corrobora com essa visão né cara só que essa história do Batman do Michael Keaton morrer é que a primeira vez que isso ocorre o que era falado era que o Batman do Ben Affleck que seria morto né cara no filme do Flash isso foi modificado também já com rio filmagens e o Ben Affleck tá surgindo em outros filmes então isso parece que não vai mais acontecer pelo menos com Batman do Ben Affleck né cara eu não sei como seria essa questão do Michael Keaton um coque pede a todos que encarem esses rumores com muito sal até que sejam corroborados mas ele acredita que são indicações de coisas que alguns na Warner Bros querem manter em segredo e que são sinais de que seu lado está vencendo a guerra pela cultura pop é é isso essa que a matéria então a gente tem que claro sempre tratar que ele está com o pé atrás né cara o que tá sendo divulgado mas eu assim é claro que eu quero ser otimista nessa matéria espero que ela seja verdade para que o David Zaslav coloque a ordem na casa da Warner aí e a faixa empresa aí tá chamada lacração que já encheu o saco da galera e a galera não aguenta mais e essa agenda política aí destruindo as produções beleza mas enfim é claro que essa é apenas a minha opinião agora quero saber o que que vocês pensam disso tudo vocês acham que essa notícia é verdade vocês acham aí que o Zaslavão da massa realmente aí vai combater a lacração vai afastar a empresa da lacração comenta opinião de vocês aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o Sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais essa força aí para gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mas o YouTube vai ajudar na distribuição então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a para você que assistiu até aqui e até o próximo valeu